Você acompanha na TV Tambaú, ou e no Tambaú da Gente, uma série de reportagens feita por Everton Correia e Asaf Pacheco, que mostram a força e o empoderamento da mulher no campo. Antes mesmo da mistura do povo brasileiro, ela já estava ali e cruzou as barreiras da história entre os povos, a agricultura. É difícil saber o que seria da civilização sem ela, que alimenta, gera renda, une famílias. Eu venho de lá da roça. Une mulheres e a força de cada uma delas, no selecionar de sementes, no plantio, no cultivo, no transformar das raízes em empreendedorismo. Como elas se dividem entre casa, família, maternidade, colheita e outros desafios, só elas sabem responder. Agora a gente se reconhece como mulheres que lutam, que buscam e que estão junto com a família dialogando a igualdade social entre homens e mulheres. Origens, culturas, experiências diferentes, mas todas são mulheres. São as filhas desta terra. Tem série nova aqui na TV Tambaú. Nossa equipe preparou três reportagens especiais que vão te surpreender. E tudo já começa amanhã. É uma série imperdível, viu? Só lembrando que é a partir de amanhã, no Tambaú da Gente.